Paulo Silva, boa noite. Boa noite, Udiane, boa noite. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí no ND Notícias e vocês dando exemplos, né, Udiane? Pois então, temos uma mulher na Câmara de Vereadores da Capital servindo de exemplo, como o Paulo falou. A vereadora Manu Vieira, do Partido Novo, assumiu uma cadeira na Câmara, abrindo mão de vários privilégios. Exemplo que poderia servir aí para todos os vereadores, né, Paulo? É, mas de repente incomoda, incomoda quando fazem, tomam esse tipo de atitude, outros se incomodam. Ela afirmou, a vereadora Manu Vieira, que foi eleita agora em novembro, ela afirmou que vai reduzir em 70% os gastos da verba de gabinete. E foi específica nas redes sociais, declarando que abrirá a mão do celular oficial, do carro oficial, inclusive de passagens e diárias. Verba para exercer a função é uma coisa, privilégios são outras. Há um excesso de recursos disponibilizados para os gabinetes, onde pode ser contratados de 20 a 25 servidores. Na Câmara de Vereadores, aqui é diferente. Eu estou falando de 20 a 25 servidores, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Mais do que muitas pequenas e médias empresas que sustentam a economia do país. Aqui na Câmara de Florianópolis, eu recebi inclusive uma nota oficial do presidente da Câmara, o vereador Katumi, são 10 no máximo e 4 no mínimo. O que seria próximo do ideal, né? 4. 10 já é muita gente também, né? A Câmara de Florianópolis custa 55 milhões por ano. É mais cara que a Câmara de Joinville, que é a maior cidade do Estado. E a lei protege esses gastos por meio dos repasses chamados duodécimo, quando a Prefeitura repassa 4,5% da arrecadação para o Legislativo Municipal, dos impostos que nós pagamos para pagar a turma lá. Tudo isso exige uma revisão moralmente consciente. Esse festival de dinheiro, que se perde entre gabinetes em todos os parlamentos, municipais, estaduais e federal, não deixa de ser uma agressão ao trabalhador brasileiro, que durante no mínimo cinco meses paga com a sua força do trabalho os impostos para sustentar, sustentar também essa orgia que a vereadora Manu, num ato solitário, mostra que pode ser diferente. Embora o vereador Katumi tenha se manifestado por intermédio de uma nota oficial, que no ano passado foi gasto menos de dois mil reais em passagens aéreas. Ótimo, um bom exemplo. E ainda, demonstrando um certo desconforto, afirmou que a verba de expediente é de mil cento e cinquenta reais. Isso é verba de expediente e não de gabinete, mas tudo bem. Ele disse que essa verba, que a vereadora vai abrir mão de setenta por cento. A vereadora disse que vai abrir mão de setenta por cento da verba de gabinete. É natural que esse tipo de atitude, cortando privilégios, acabe deixando os demais vereadores desconfortáveis ao invés de seguirem o exemplo.